Poeta da Sena Poeta da Sena é um nome que me ocorreu porque o Antunes, quando ele fez A Hora e Vida de Augusto Matraga o espetáculo foi apresentado no Festival das Américas em Montreal, no Canadá e ele recebeu o prêmio de melhor diretor do festival e o nome do prêmio era Poeta da Sena Na minha linha de fotografia as primeiras coisas que eu comecei a fotografar foi exatamente palco comecei de fato a acompanhar tudo que ele fazia todo o trabalho enfim, são passados 30 anos e a gente está agora com a reunião desse trabalho Eu acho o Antunes Filho uma das presenças fundamentais em toda a história do teatro brasileiro Desde que iniciou a sua carreira o Antunes sempre esteve numa posição de frente, abrindo novos campos estéticos, abrindo um debate sobre um teatro cada vez mais contemporâneo o Antunes foi o primeiro a alcançar um realismo perfeito no teatro brasileiro imediatamente está tentando superar esse realismo enquanto todos os outros estavam ainda tentando encontrar o realismo Ele pega a tragédia grega vai estudar, vai se aprofundar vai mergulhar com os atores naquela tragédia na vida da Medéia no significado da Medéia no significado de Mantígono e vai daí tirar uma visão sobre o homem que é para o homem contemporâneo o Antunes quando ele recorre ao clássico ele está recorrendo a essa potência do clássico que é falar da humanidade que é falar do homem e isso não tem pátria então ele continua sendo um brasileiro Além de ser um grande encenador no sentido daquele que faz o espetáculo ele sempre foi um grande mestre de atores e formou atores extraordinários para o teatro brasileiro Sentei aqui é aqui que sente só na cervical você sente O que me encantou muito no trabalho do Antunes é a metodologia Terra Terra Yin e Yang Yin e Yang Terra e flutuação Terra e flutuação não só a metodologia dele enquanto diretor mas a metodologia de ensino que é isso que me deixou fascinado porque cada ator que entra lá ele não é um mero ator interpretativo tanto que uma vez perguntaram para ele Antunes você forma atores? Ele disse não forma gente simplificou parar seu né vario o 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 Obrigado.